Fala galera, dê um joinha, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Não, ele tá mexendo de orgulho. Deixa eu falar esse bagulho que eu falei ali fora. O Júlio, ele fala que nenhum ninja é melhor que o ninja. É verdade, é verdade. Você sabe aquela história que o Chaplin, uma vez ele foi entrar num concurso de imitadores do Chaplin, ele entrou disfarçado e perdeu. Vai acalmar o seu cu, cara. Ele é mais ninja que o ninja. Se tivesse um concurso de ninja e o ninja entrasse, o Júlio ganhava do ninja. Ele perde. Ô Júlio, senta aqui, Júlio, senta aqui, senta aqui. Nossa, eu não vou te tirar desse lugar. Ele já saiu lá, vai lá, velho. Nossa, que coisa triste de tirar, seu filho da porra. Cauêzão, obrigado, irmão. É nóis. Cauêzão, não vai embora de Jacinar a parede, tá? Eu vou, eu vou. Obrigado, rapaziada. Desculpa qualquer coisa. Jamais, jamais. Meu Deus do céu, mano. Você tem noção do que tá acontecendo? Maravilha. É uma passada de bastão de um pro outro? Que eu vou te falar, viu, mano? Vem, Júlio, que você... Em instantes, já, já, em minutos... Nossa, você me enche de orgulho. Spooky House. Spooky House, daqui a pouco. Nossa, o Spooky House fica mentindo pra caralho. Fala pra ele não correr. Vai, ele, pra lá. Vai, ele, pra lá. O próximo cachorro tá botando puxar. O que que é isso aí? Ó o meu Hotwire aqui, ó. Vou te pegar, velho, na puta. Spooky House, Spooky House. Spooky House, Spooky House. O que que vocês criaram aqui, mano? Nossa, esse Spooky House. Mostra na câmera aqui, central. Mostra aqui. Nossa, Spooky House trouxe uma madeira. Meu Deus do céu. Eita. O que que é o Old Joe? O jogo? Nossa, ele vai trazer. Nossa, vamos debulhar isso daí. Nossa, eu vou zerar esse game. Vou zerar. Que que é? Isso aqui não é Banco Imobiliário dos Mortos, não. Não, mano. Isso. Vamos jogar isso daqui, mano. Traz uma dose que eu vou tomar mais uma. Vamos. Nossa, isso aqui. Qualquer coisa ele quer uma dose. Isso aqui tá espetacular, meu truco. Só fica falando assim. Nossa, eu não quero saber de nada. Eu só quero tomar uma e ficar muito fuminante. É disso que eu tô falando. Nossa, traz uma dose que eu vou tomar, meu truco. Que é que foda, cara. Que hoje não tem limite. Atrás aí tem o melzinho aí, ó. Nossa. A do mel, aí. A do mel. Pega pra mim o Jack de mel, meu truta. Você é o Jack de mel? Não. Não, não, não. Jack de mel tá dentro da bandeja. A dentro da bandeja. Pode pegar a seleta, meu truta. Nossa senhora. Você puxou o Jack Tennessee Honey. Lê. Lê em inglês. Tennessee. Você fala em inglês. Júlio Cossiano, você me enche de orgulho, cara. Caralho, cara. Eu amo demais. Você tá aqui desde as duas horas. Ele tá aqui. Eu, 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 eu me esperei em você. Obrigado, mano. Eu me esperei em você. Porra, mano. Porque esse momento... Eu gosto que o Júlio vai se convencendo pra ele poder ficar. Eu me esperei. Era pra ele fazer o início e encerrar. Eu sou fulminante que esse momento é único na internet brasileira. Era pra ele fazer o começo e encerrar. Ele vai encerrar de qualquer jeito, mano. Cadê minha dozinha? Que eu vou tomar. Vai no gargalo, pai. Você já é seu. Você bebeu esse barato... Vou tomar. Acabou, gente. Puxa. Meu Deus. Quebrou o dente. Quebrou o dente. Bati no dente. Puta. Nossa, que delícia. Vamos mais uma. Ai, quebrei de novo. Eu sou burrão. Pô, repetiu o mesmo erro. Eu sou burrão. Vamos lá. Bate vagar, caralho. Que coisa maravilhosa você pegar uma dose de Jack Daniel's Honey e pôr direto na sua garganta, meu irmão. Eu gosto que ele ama. Ele ama. Você sabe que é igualzinho. Eu nunca tinha me visto. Eu nunca tinha me visto. Nossa, isso aqui é uma delícia, meu truta. Eu e você vamos finalizar toda essa garrafa, meu truta. Nossa, eu tô muito doido, meu truta. É hoje que o pau vai cantar. Nossa. Ele fala e fica esperando a gente reagir. Que delícia. Que delícia. Caralho, Júlio Cossiello. Puta que orgulho de você. Eu tava com saudade desse cara. Eu também tava com saudade de você, meu truta. Isso é só os dois. Nossa, que delícia. Por favor. Vai, vai. Só os dois. Por favor, continuando. Fuminante na internet brasileira. Eu e o poderosíssimo ninja. Eu e eu. Ele travou, travou. Travou. Eu tô admirado, cara. Nossa, e eu tô como? E eu tô como? Eu tô de pau duro. A mesa vai inclinar. Caralho, chegou uma aglomeração fazia. Isso me deixa reto e fuminante, meu truta. Vou tomar mais uma. Vira comigo. Sou filho da puta. Calma aí. Pega um copinho de dose. Não vou beber nem fudendo, tá? Não. Você é quem? Você não é o poderosíssimo? Você é bom. Exatamente por isso. Eu quero que você se foda solo hoje. Nossa, que filho da puta. Eu vou te ajudar. Foda solo pra você dar risada na minha cara, seu otário. Não, eu não vou dar risada na sua cara. Você é um otário. Por que que eu vou dar risada na sua cara? Porque você é um filho da puta. Dou risada com você. Então eu vou tomar esse copinho. Toma o resto. Meu Deus. Depois já prepara o carro. Se eu bebesse a garrafa toda. Bebeu. Bebeu. Faz a pose. Olha o Fregi que eu tô gravando. Nossa, que delícia. É o poderosíssimo. Eu só tô deixando ele transcender. Cara, ele tem que deixar mesmo, mano. Esse cara, se tem alguém que merece, é esse malandro. Se você é aquela cara, aquela. Para, 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 para tudo. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga tudo. Que isso, amor? Vem. Eu não sei o resto. Ninguém sabe o resto dessa música. Bota a mão na palha, hein? Vamos virar. É legal que a produção vai apagar. Claro que você pode. Se preocupa, os caras correm. É a música do para, para, para. É a música de quem tá economizando luz. Vem a conta de luz, tá mil reais. Fala, para, 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 para. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga tudo. Que isso, amor? É a mulher brava com o cara. É, então. Apaga a luz. Minha ninja, por favor, toma a luz. Não existe nesse mundo você ser cabeludo, pai. Nossa, mostra esses seus trejeitos. É, é, a gente chama. Mostra os trejeitos de capilar que você tá com o cabelo fulminante e o Brasil inteiro quer ver. Não pode. Que isso, né? Nossa, ele tá. É o Wolverine. Tá bom. Filho da puta. O Golinha. O Wolverine. O Golinha. Por favor. Você que começou com essa do Golinha. Nossa, tira o boné, filho da puta. Não. Não. Deixa o meu boné. Vou virar em sua homenagem. Em minha homenagem? Em sua homenagem. Você não vai tomar uma, não? Não, não vou beber. Nossa, você não é mais o mesmo. Não vou mesmo. Você é um arrombado de primeira. É, isso eu sou. Que delícia, filho da puta. Depois a gente queimou a garganta. Você me peça a garrafa inteira. Eu vou tomar mais. Nossa, que delícia. É o Jack de Mel. Nem as abelhas tem tanto privilégio. Nossa, esse bagulho é sensacional, meu truto. É disso que eu tô falando. Nossa, eu vou tomar mais uma. E o bagulho, ó aqui, ó. Nossa. Meu Deus do céu, véi. Ai, meu Deus do céu, véi. As abelhas. Ele vai vomitar, viado. Quase vomitei. É isso que eu tô falando, caramba. Pega o balde. As abelhas. Não vai vomitar, cara. As abelhas velenosas. Você é uma abelha, juro. Você não vai tomar nada? Tem um balde ali, ó. Não, não. Agora eu não vou pegar. Ele é uma abelha, você é um caramujo. Agora não, mano. De acrílica. Balde nada. Balde nada. Não, mas se você... É que você vomitar, vai acabar... Não vai ter jogo do O.I. Vai. O Spook vai pegar o... Olha o tamanho do braço do Spook ali, filho. Oxe, sai na mão com ele, dá um balde, seu otário. Não, o braço dele ali. O que é o quê que você falou? O Spook tem espírito com ele. Tem um braço dele, tem cachorro, tem tabuleiro. Tem um monte de coisa estranha ali. Tem um balde pra vomitar? Tem. Obrigado, mano. Fica à vontade. Vou deixar aqui. Tá bom. Vamos lá. Porque o balde... É pra eu ficar aqui ou ir embora? Não, calma. Calma, filho. Daqui a pouco o Spook House aí... Quem manda aqui é o Marcos. Você não ficou pra me esperar? Nossa, eu tava te esperando. Então, vamos ver. Eu só queria o poderoso Simon Ninja nessa live pra eu poder ir embora. Porra. Nossa. Obrigado de coração. Você tá cada dia mais cabeludo e tesudo. É isso, eu vou ficar lá com o seu Rose. Nossa, eu tô de pau duro te olhando. Ah, somos dois. Nossa, você é demais. Ô, Ninja. Fala pra nós. Como que... É dois, porém, doisíssimo, Ninja. Caralho, então vou fazer uma pergunta. Vamos ver como que vai ser. Pode falar que tem dois. Como que você tá, Ninja? Como que você tá? Nossa, eu tô fulminante. Fala tudo o que você quer falar pra mim. Porque eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. É isso. Nossa, eu cheguei numa entrevista e eu falei pros caras. Falei, mano, é a minha vida. Nossa, eu não quero saber. O que você quer saber? Ele respondeu por mim. E aí, como que o Ninja 2 tá? Ninja 2 tá admirado. Eu tô de com mole e pau duro. Nossa, você é fenomenal, meu. Vira uma dose comigo, meu truto. Cara, não, agora não. Não vou beber hoje, não. Filho da puta. Não, cara. Depois a gente vai fazer uma super bebe por nós, por favor. Diogo, logo, mãe. Deu uma segurada. O Julio falou... Você mexeu com o monstro. Nossa, você não sabe com o que você tá falando, meu truto. Eu sou poderosíssimo, Ninja. Eu tomo tudo, nunca mexa. Conheci... O cara zero. Ah, eu bebo... Eu fui eu que bebi tudo. Foi você, mano. Não pode. Desculpa, Brasil. Ninguém bebeu coisa. O Zóio deu uns cortes, o Lucas deu uns três cortezinhos, o resto foi o Zóio. O Julio bebeu... Eu gosto disso. É porque faz tempo que o Julio bebeu. 89% da garrafa. É que faz tempo que você não bebia. Faz, faz. Não, é, o Julio não bebeu whisky, é verdade. Ele falou que não bebe whisky. Não, isso não é whisky. Isso não é whisky. Isso não é whisky. Jack de mel não é whisky, é mel. É mel, mel com jack. É, o whisky é diferente. Nem as abelhas... Nossa, nem as abelhas sabem o que elas estão produzindo pra todos os habitantes do planeta Terra. Caralho, mano. Eu tô só assistindo porque eu tô admirado. Eu tô perplexo. Eu fiquei aqui até você chegar, meu trota. Porque eu te amo e eu quero jogar NBA com você. E nós vamos. E nós vamos, cara. Nossa, eu vou ficar muito... Será que dá tempo do Julio jogar NBA? Claro que dá, mano. Claro que dá. Você é louco, moleque, desse tamanho. O Lebron vai ver todo o meu poder. Nossa senhora, você voando, cortando o carrafão. Eu não sei o que dizer para o Lebron. Não precisa falar nada. Fala inglês. Deixa o seu jogo falar. Oh, meu Deus, Lebron. O que você está falando? Eu sou o primeiro jogador na América agora. Sim, madaf***a. Nossa! Quase bateu no copo e explode. Caralho, Julio. Você tá sensacional, mano. Eu tô te falando, cara. Eu tô no outro livro. Você tá, você tá no livro. Eu tô vivendo o meu melhor, mamãe. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. Eu tô vivendo o meu melhor, mamãe.